Boa tarde amigos boa tarde Limoeira do Norte hoje dia 23 de maio encontro aqui na comunidade do sítio Espinho. O sítio Espinho está localizado aqui a cinco quilômetros da sede do município do Sítio Espinho do Norte tendo acesso aqui pela BR-116 e também pela estrada vicinal que liga Limoeira a Bixopá que essa ser aqui ó e aqui é uma vista panorâmica da comunidade né a comunidade é tem cerca de 600 a 800 famílias morando tem uma fábrica de tijolos aqui a comunidade é composta por várias instituições que existe né posto de saúde escola a igreja né igreja a Padroeira Santa Luzia uma das igrejas mais bonitas do estado do Ceará em estilo barroco nós vamos ver e aqui nós vamos conhecer um pouco para a comunidade né aqui o meu lado esquerdo tem o lado esquerdo aqui depois da essa fábrica tem uma lagoa né a lagoa do Espinho a gente pode ver aqui toda a panorâmica ali da Chapada da Pudi dá para ver alguns prédios né da município de Limoeira do Norte e aqui a estrada que dá acesso a rs 116 né destino Fortaleza a gente vai conhecer um pouco mais essa comunidade mostrar para vocês e pessoal dando continuidade a nossa o nosso vídeo aqui na sítio espinho mostrar pra vocês aqui o centro da comunidade nós temos aqui aqui o colégio João Luiz Maia começar aqui com morador da comunidade saber o sentimento aqui da comunidade relação ao Covid-19 o que você tá achando aí meu amigo Covid-19 na comunidade qual é o sentimento que a comunidade tá passando aí é isso não dá para todo mundo né tá feio tudo claro que isso é é mundial mundial tá mundial viu a comunidade tem se chatear com as reportagens do feita na comunicação do meio do norte as pessoas estão relatando muito uma comunidade do SPIN né que tá aí prestar atenção à epidemia mas é porque as pessoas não estão fazendo exames o Brasil todo tá cheio eu faço exames para testar quem tá com sintoma tá cheio de gente com sintoma no meio do mundo aí mas a gente faz exames foi feito testagem aqui no SPIN? Foi feito testagem aí nós nós temos escolhido fazer e pronto deu vinte e vamos lá deu positivo aí pessoal morador da comunidade Fernando Almeida eu vou mostrar aqui ó com o centro da comunidade né toda a calçada assarmentada aqui pelo governo municipal do meio do norte aqui ó o mercantil o que nós temos é a comunidade bem desenvolvida aqui viu a comunidade desenvolvida tem associação de jovens moradores do SPIN? tem o projeto fundação cristão para crianças temos aqui o posto de correios aqui do SPIN? e aqui a comunidade batalhando contra essa epidemia epidemia aqui que tem se alastrada aqui na comunidade né uma das comunidades que foram mais afetadas é o SPIN? e tá aqui a imagem aqui da a imagem de escultura aqui da santa venerada pela comunidade aqui é a igreja do SPIN? aqui é a igreja do SPIN uma das igrejas mais bonitas do estado do Ceará feito todo em estilo barroco em estilo gótico ali tem a casa pastoral paroquial aqui é a praça da comunidade onde as pessoas se reúnem à noite e as pessoas buscam lazer e se congratular e se alimentar na praça né? aqui temos o posto do senhor o senhor Otávio de Alencar Santiago que na época foi quem fez toda a campanha para a construção da igreja nesse momento está caindo uma chuva aqui na comunidade a comunidade está bem abastecida aqui de instituições públicas poder público recentemente foi feito aqui um marco legal aqui um marco legal da comunidade aqui um monumento a santa luzia aqui ó espinho terra de santa luzia e recentemente também foi feito um letreiro aqui da comunidade né? memorando aí cem anos se eu não me engano cem anos na comunidade de espinho centenário e aí tá aqui a comunidade ó o que faz parte aqui? a lagoa do espinho né? a igreja um chistinho dótico massagem molhada o campo do último aqui conhecido como 15 de junho a bandeira aqui da comunidade ó e aqui a comunidade tem recebido muitos benefícios né? calçamento, pavimentação e paralela epípeda né? em diversas ruas aqui atualmente esse ano já foi feito uma melhoria aqui na nas ruas do espinho aqui ó a comunidade recebeu mais um calçamento aqui recursos do ministério da integração nacional né? foi pavimentada recebeu um valor total da obra de 5 milhões 255 mil vocês podem ver aqui vocês podem ver aqui prefeitura parceria prefeitura e mistério da integração nacional aí tá aqui ó centro limoeiro aqui nós temos a barraca do amigo Julio do espitinho né? muito conhecido nas redes sociais aqui nós temos alguns templos também evangélicos ali Assembleia de Deus é Ministério Granville temos aqui o frigorífico do Paiva temos ali a caixa d'água da comunidade que é a principal rua né? conhecida como Rua da Papa conhecida como Rua da Papa nós temos também um templo dos evangélicos que fica numa rua posterior ali da Assembleia de Deus né? que a gente pode mostrar pra vocês mais adiante aqui nós podemos ver o centro pastoral capequético né? comunidade ao lado da igreja vocês podem observar aqui aonde as reuniões acontecem a comunidade uma hora dessa tá reclusa né? até por conta do da pandemia do coronavírus aqui nós temos a associação NIS para o Progresso que funciona aqui nesse prédio a associação recebe fundos é de fundos para criança né? recebe doações de estrangeiros a associação faz parte aqui da comunidade de muitas crianças carentes são apadrinhadas pelos estrangeiros recebem brindes, presentes ajuda financeiros aqui nós temos um pequeno clube aqui aqui é um antigo quadro da comunidade temos aqui temos aqui um pequeno clube onde acontecem algumas festejos aqui da comunidade né? e vamos conhecer mais um pouquinho aí pessoal aqui são algumas ruas né? da da comunidade aqui ruas mais simples mas também de grande importância mas também de grande importância tá aqui a o tempo da Assembleia de Deus igreja evangélica ministério tempo central né? o campo da cidade alta a congregação do espinho aqui ó você pode ver então a comunidade graças a Deus tá bem abastecida de instituições tem fábricas tem projetos e tem uma captação de leite aqui na comunidade né? um tanque de resfriamento não da Betânia um tanque de resfriamento da Betânia olha assim é a empresa Betânia de Maranova capta o leite dos dos agricultores né? dos pecuaristas aqui da região e foi beneficiado com o tanque de resfriamento então é isso galera a comunidade a comunidade sofrendo aí com a pandemia né? muitos reportagens sensacionalistas tem feito a comunidade tem reclamado né? que tá sendo divulgado somente os casos confirmados de coronavírus mas que há muitos casos recuperados não houve nenhum óbito né? a comunidade tem ficado meio descontente desse tipo de reportagem então a gente resolveu vir aqui mostrar é a potencial da comunidade mostrar o que a comunidade tem de bom então a gente vai ficando por aqui é se você gostou da matéria deixa o seu like deixa o compartilhamento vai opa pessoal vai compartilhando vai se inscrevendo vai acionando aí o sininho né? e aí eu deixo vocês aí com mais imagens comunidade do espinho e aí galera aqui é o posto da comunidade o posto de saúde a gente deixa você com mais essas imagens aí destino distrito do bichopar duas cerâmicas aqui presença da rua aqui do toca do vale é um ícone da comunidade mora aqui no espinho forma recatada de forma de a moradia do toca do vale os carros opa Claudinha a comunidade tem sido graças a Deus muito abençoada aqui a sede do 15 de junho e aqui é o campo ali ó o campo do 15 de junho bem verdinho o inverno tá terminando e deu uma certa melhorada e aqui é mais uma reportagem que nós estamos chegando ao final um forte abraço e até a próxima pessoal e aí e aí